Olha, um afogamento, temperaturas altas, as pessoas procuram, né, piscinas e também alguns lagos. E lamentavelmente ontem, um afogamento no lago Zona Norte e os bombeiros, o SEAT e o SAMU, mergulhadores no local, uma varredura completa, mas lamentavelmente foi encontrado o corpo de William Gomes, 22 anos de idade, meia hora, né, que os bombeiros ficaram no local, lamentavelmente sem vida, foi levado. É o procedimento, né, legal, ir para ter a viatura, os procedimentos do médico do SAMU e também dos socorristas do SEAT, meia hora de procedimento, ou seja, massagem cardíaca, né, respiração, aquele troço todo, mas William Gomes, 22 anos, lamentavelmente perdeu a vida. Então, fico alerta para toda a família, principalmente para crianças. E agora um homem de 22 anos acabou, então, perdendo a vida no Lago Norte, Zona Norte de Londrina.